O corte de duas árvores antigas no passeio público causou revolta em Balneário Camboriú. Um flamboyant e um sombreiro foram removidos para dar espaço ao empreendimento de uma construtora. Dois anos atrás, as plantas, que não são nativas da região, já tinham sido podadas na copa. A derrubada teve o aval da Secretaria de Meio Ambiente, que diz que foi justificada em razão da proximidade das plantas com a fiação elétrica. A pasta salienta que um par de quaresmeiras já foi plantado no lugar.